Música Lápis de cor, bicicleta, bombom Eu vejo o relógio acelerar pra trás Pili-pim-pim, chocolate, pompom E tudo que era menos, vira mais Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um vídeo fazendo picolé De uva e de laranja Primeiro se inscreve no canal Ative o sininho para não perder nenhum vídeo Música 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 Eu aprendi a fazer suco pessoal Estou fazendo picolé Música Ai como gostou? Música 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 Ai! Tá certo? Tá Agora, agora Opa 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 Aí pessoal, qual é que ficou? Meu picolé de laranja Agora eu vou botar na geladeira Eu consigo tirar Agora Você quer abrir a gelada? Não, abriu Ninguém vai me ver Agora a gente vai fazer de uva Agora é só jogar Eu consigo tirar Agora eu vou botar em um pouco de água Aqui vai Janak Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto